Declaração de atua-lhe-ru-se Conferência Extraordinária, Partido Frente a Mudança, de Behalau e Haotel Arbirubitz, Bebonuk, Domingo Ney. Representante-secretário-geral, membro da Comissão Jurídica, Partido Frente a Mudança, Daniel Pereira, declara, Partido Frente a Mudança, pronto apoio coliga São Fon, de be-lidera-ru-se-cairala-sanana-guzmão, ou de ratão-ba-pedido-presidente da República, Francisco Guterres Luolonean. Baseado na Constituição da República Democrática Timor-Leste, que é o primeiro-ministro, sem indisitado, ou se partido mais votado, que a aliança Partido Político-Sira, não é a maioria parlamentar, não é considerada a lei para os partidos políticos uniam, lheu-lheu, a disputa é a número 1, no número 3, artigo 9, lei número 3, 2004, 14 de abril, não é alterado, com a lei número 2, 2016, 3 de fevereiro, a atuir para a base legal, não é consideração que não é teme ou não é letra, de uma conferência extraordinária que não é realizada, e a lheu-lheu, 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 lheu-lheu domingo, dia 8, fulano março de 2020, já estou a catar. Solicita para a sua excelência, presidente da República, no dar amando para o povo tomac, o doutor Francisco Guterres Luolone, a tua consistência, a cota impasse política e relar, a visão estadística, onde valoriza o ponto de rua, o resultado do encontro com líderes nacionais, e a lheu-lheu-lheu, fulano de fevereiro de 2020. Frente a mudança no partido político, o cadeira Ida, e o Parlamento Nacional, que é o princípio democrático, que é a minoria, subordinação da maioria. Também, lá exigem a treta cadeira, e o governo, mas vê a firma vontade política do partido CNRT, no partido Circele, e a coligação FON, a contínua na FATIN e a ANP, que ele responde para o resultado do encontro de líderes nacionais, e a data senhora, fulano de fevereiro, que é a reunião do órgão do ano. Reafirma apoio total com uma minoridade, para a declaração conjunta, que assina o presidente do partido Frente a Mudança, partido UDT, PUDD, PED, junto ao CNRT, e a lheu-lheu-lheu-fevereiro de 2020, e a sede do partido CNRT. Sekretário Geral Partido Frente a Mudança, Ricardo Cardo Junio, acrescenta alvo principal, que se apoia coligação FON, o reforma governo da Siamat, Hakoto Impasse Politico, Nebe Hato dan Povone Moris. Frente Mudança é o objetivo principal para bucar a cadeira. O importante é que é a solução. A solução vai passar por ele. Agora, a cadeira não pode ser o que? A solução não pode ser o que? Se a frente mudança, a cadeira, a frente mudança vai se acelerar. Também a frente mudança, a luta do ano passado, se derrubar a dieta, e a cara vai bucar a solução com o partido UDT, e a gente vai se aprovar. Também, se tivinha que a cadeira vai ser o que? A frente mudança no objetivo, a luta do ano passado, ou, 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 E aí E aí E aí Antes né, coligasão fome, né, beforma o se...